1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19 Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Deus, sabemos todos nós que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Zelemos para que Ele sempre esteja em nosso viver.